Se você é jogador ou nunca jogou, eu tenho certeza que você curtiu essa aula. Então, para acompanhar mais vídeos, se inscreva aí no canal, acompanhe o... Olá, eu sou a professora Marcela Gonzaga e seja bem-vindo ao canal Suzana Silva Tênis. Hoje a gente vai acompanhar uma aula de movimentação para frente e para trás, onde a gente executa uma bandeja e recupera para executar um smash ou, se não der tempo, um gancho. Mas a gente vai tentar captar essa bola aqui em cima, na frente do nosso corpo, para executar uma bola de ataque, de um smash. Bora lá? Essa aula de movimentação para frente e para trás, ela tem que ser muito treinada nas nossas aulas. Por quê? Na hora do play, os adversários vão buscar muito essa bola curta e te dar um lobby. Então, você tem que saber como eu vou chegar lá na frente nessa bola e como eu vou para trás. E conforme eu fui dando essa aula, o aluno Henrique teve uma queixa no ombro, que ele sente quando ele faz esse movimento do smash ou do saque. Então, ele teve essa queixa comigo, eu não quis dar muito volume para o smash, então a gente começou a fazer mais a bola curta e play. E o nosso semi-aberto, por exemplo, foi assim. O primeiro exercício foi um exercício fechado, em que eu lançava a bola com a mão, uma bola curta, eu observava se o aluno estava nessa base, e se ele ia para frente com a perna que estava lá atrás para fazer a bandeja e recuperava com essa perna para trás. Então, eu estava observando bem de pertinho essa movimentação e lançando com a mão a bola alta para ele executar um smash de ataque, ou um gancho se não der tempo, mas eu estava pedindo mais um smash. E isso tudo de pertinho, no exercício fechado. A partir daí, teve uma queixa do aluno. Então, a gente começou a fazer um exercício fechado, só para ajuste da bola curta. Então, eles vinham numa bola curta do lado direito do corpo deles, e uma bola curta do lado esquerdo do corpo deles. E isso era feito sem nenhum adversário respondendo, só para ajustar essa munhequinha aqui da bola curta. Pegar uma curta e devolver tudo. Depois desse exercício de ajuste da curta, a gente fez um semi-aberto, onde eu fiz um pouco dessa movimentação para trás, então eu mandei a curta, na segunda bola eu mandei essa bola que empurrava para trás para a partir dessa bola valer o ponto, e no outro semi-aberto, eu mandava já a curtinha, e a partir daí, play, para ver como eles iam se adaptando nessa tática. A partir dessa situação manipulada de início para o play, depois rolou, se jogou com um saque livre, e a gente bonificou num jogo de tie-break, se o adversário, se o jogador, o aluno ou o adversário, fazia o ponto de bola curta, ele pontuava dois pontos bônus aí. Se você é bich tenista ou está querendo iniciar nesse esporte, tenho certeza que você curtiu esse vídeo. Se inscreva, dê like, compartilha com outros amigos, e não se esqueça de acompanhar os novos vídeos que a gente vai lançar. Até mais!